E aí galera do canal, vamos lá para mais um voozinho com o F-11S, segunda tentativa. Para quem assistiu o vídeo anterior, a gente conseguiu chegar perto dos 4KM e agora nós vamos tentar chegar nesses 4KM, só que já aumentou um pouquinho o vento, talvez não dê, mas nós vamos tentar, vamos mais uma vez aí, dessa vez eu vou um pouco mais baixo, aquela hora eu tive que ir a 100 metros, eu vou tentar ir, como o retorno dele por bateria é tranquilo, a 60, eu vou a pouco mais de 60, para tentar economizar um pouquinho de bateria, deixa eu passar numa fenda ali que é um pouco mais segura, é um pouco mais segura eu voar naquela direção, porque daí ele, no retorno, ele retornando a 60 metros, ele vem com um pouco mais de segurança, né? Então é isso aí pessoal, vamos lá, vamos fazer mais um testezinho que a gente vai fazer com o F-11S, né? Mais um testezinho de distância, vocês viram no vídeo anterior aí que a gente raspou o atravessão dos 4KM, mas não deu, agora vamos ver, né? Vamos ver se dessa vez a gente consegue, né? Vamos fazer o possível aí para tentar chegar. É um dronezinho muito bacana, tem um sinal muito bom, com esse aplicativo desbloqueado e agora, meu Deus do céu, que coisa doida que ficou esse drone, hein? Galera, o troço é top, top demais. Então vamos lá, vou manter esses 65 metros aí, para a gente poder fazer o nosso, como se diz, o nosso long range aí com uma certa segurança, tá? É isso aí pessoal, vamos falar aí de homologação, né? Quer homologar o seu drone, fale com o José Luiz lá, o card dele está na tela, como a gente fala em todos os vídeos, a homologação do drone é uma coisa imprescindível para você ter aquela segurança de poder voar com tranquilidade, sem se incomodar se vai ser abordado por uma autoridade ou algo assim, vai ter que explicar a procedência do drone, se o drone é homologado na Anatel, registrado na Anac, no DSEA, tudo certinho. Eles vão te questionar isso e se, por exemplo, você não tiver essa documentação, podem até apreender o seu drone, então é bacana que faça a homologação na Anatel aí, para deixar tudo certinho, beleza galera? E vamos falar também aí da HR Drone, o seu José Hildeberto e o Ramos lá em Fortaleza, que dão manutenção nos drones aí, o card deles está na tela também. Se você tem um drone aí, teve algum problema, precisa de manutenção aí no seu drone, você fala com o seu José Hildeberto lá, que ele vai ter o maior prazer em atender vocês lá, viu pessoal? Subi um pouquinho mais só para garantir aqui, a volta é com 60 mesmo, mas pelo menos para garantir o sinal. Acho que não vai consumir tão mais bateria não. Então é isso aí galera, agora a neblina já deu uma dissipada, vocês viram no vídeo anterior que quando eu desliguei o aplicativo para poder filmar a telemetria aqui, tinha bastante neblina, foi um voo às cegas, já estava voando às cegas e foi quase um quilômetro às cegas, estava dissipando a neblina, mas agora já está melhorando, já é quase oito e meia da manhã, né, tudo. Sinal, a bateria do meu rádio, esqueci de carregar ontem, vim com ela meio ruim, vamos torcer para não baquear a bateria do rádio, que se não voltar o drone volta, né, mas bacana se a gente conseguir chegar na, passar daquela marca daquela hora, né, a minha ideia é essa, chegar nos 4 mil metros, vamos ver. Então é isso aí pessoal, vamos seguir em frente aqui, vamos falar também do canal do Everton lá, o Diniz Drone Tour, o canal que faz vídeos lá da região amazônica, na região de Santarém, no Pará, tem uma travessia do Rio Amazonas muito bacana no canal dele lá com o Zino Mini SE e corram lá, assistam os vídeos dele, esse vídeo da travessia do Amazonas aí muito top, né, e deem um like no canal dele, se inscrevam lá, vamos dar uma força para o nosso amigo lá também, o canal dele é um canal mais voltado para turismo assim, mas muito bacana, naquela região amazônica lá. E vamos falar da ação entre amigos pessoal, que eu já falei no vídeo passado, é de um DJI Mini SE versão FCC, né, com duas baterias, com bag, com pouquíssimo uso, foi feito poucos voos com esse drone, está em estado de novo, né, e é um drone muito bacana, muito legal, que todo mundo vai curtir bastante aí, quem ganhar, né, todo mundo não, o ganhador desse drone aí, afinal é um DJI, né pessoal, DJI FCC, né, DJI Mini SE versão FCC, que é, o que é a versão FCC? É a versão que vai um pouco mais longe, né, que o drone vai ter um alcance de sinal maior, uma potência de sinal maior. Então é isso aí galera, ó, já estamos aí a quase 2.500 metros, vamos ver se vai chegar nos 4.000, né, na telemetria do rádio, mas eu não sei não, bom, a bateria está 12.0 agora, aquela hora a gente virou com 11.8, eu acho os 3.000, consegui virar os 3.000 com 11.9 agora, seria perfeito, hein, para chegar nos 4.000 metros, que ele vai dar retorno por bateria, hoje, hoje está uma propagação de sinal muito bacana aqui, hein galera, propagação de sinal aqui está top demais, sinal está fluido, fluido, ó, não está arrastando FPV que nem da última vez, naquele dia devia ter muita, muita interferência, né, não está arrastando FPV, não está arrastando nada, estamos a uma altura um pouco mais baixa daquela hora, se não me engano, a gente estava a 100 metros, né, tem que olhar depois da hora que for editar o vídeo, mas estava, acho que acredito que é 100 metros, agora estamos a 80, né, e ele está, eu vou começar a gravar agora, a hora que ele passar, que ele começar a marcar negativo, né, para não ficar muito tempo com a tela do celular ali, né, mas é, mas é isso aí, pessoal, ele começou a gravar aqui sem querer, foi mal, mas é isso aí, pessoal, já vamos atingir os 3.000 agora, 11.8, igual aquela hora, eu acho que se a gente conseguir chegar nos 4.000 vai ser, vai ser na estica da estica, hein, pessoal, mas vamos lá, já está em 3.100 aí, agora eu vou pela telemetria do rádio aqui, se qualquer coisa eu tiro o celular rapidinho e filmo para vocês, porque quando ele travar aqui, se ele perder o sinal, ele trava a telemetria aqui, opa, travou mais cedo agora, hein, galera, travou mais cedo, eu acho que por causa da altura, deve ter obstruído alguma coisa, é, pessoal, não vai dar os 4.000 não, infelizmente dessa vez, fomos só 3.180 mesmo, é, pelo jeito daqui a pouco ele vai estar voltando, vai estar voltando porque não conseguiu se reconectar, eu acredito que quando reconectar já vai estar, já vai mais perto, na verdade, na verdade, nessa hora ele já deve estar voltando, já deve estar voltando, porque ele tenta se reconectar por mais ou menos ali, acho que uns 10 segundos, e se ele não se reconecta, ele ativa o retorno, e não deve ter sido por bateria, né, ainda estava meio cedo, mas provavelmente ele deve ter ativado o retorno por sinal mesmo, a vontade que por sinal ele vem na, aí ó, foi mesmo, ó, retorno por sinal 11.7, então agora, é engraçado, ele ativou o retorno por sinal e desativou quando conectou de novo, não entendi essa, opa, virou demais, vamos ver até onde vai, agora já, como se diz, já sabemos que tem bateria para voltar mesmo, vou subir um pouco mais para ver se eu consigo prolongar o sinal, não vai dar para ir muito longe, mas vamos tentar, com 11.5 de bateria, provável que ele vai, vai chegar nos, talvez chegue nos negativos, mas acho que não, vamos voltar para voltar em uma altura segura, pessoal, eu vou voltar ali no manual mesmo, até ele volta em uma altura um pouco mais segura aí, que 100 metros mesmo, bateria ele tem sobrando, tem uma velocidade bacana, então é isso aí pessoal, infelizmente, a segunda tentativa não rolou, não sei se por causa dos 20 metros, ou se por causa da posição, apesar que eu estou na mesma posição, controle apontado para o drone, usando antenas e defletores, como vocês sabem, e só um pouco abaixo da altura que eu estava naquela hora, às vezes, porque ali é o seguinte pessoal, quando eu saio daqui, mais ou menos a 1,5 km, quase 2 km ali, ele tem tipo um morrinho, e tem umas árvores ali, então ele tem uma cliva acentuada, tanto que eu passo na fenda dele, entre um pinheiro e um outro pinheiro que tem, porque daí eu sei que a 60 metros ele não pega, se ele voltar, se eu errar essa direção e ele voltar fora dessa direção, a 60 metros, ele corre o risco de bater na copa de um pinheiro daquele lá, porque tem um aclive de terra, eu acredito que pelo menos ali uns 30 metros, 30, de 30 a 40 metros de aclive, acho que uns 30, 35 metros mais ou menos, e o pinheiro é alto, os pinheiros são altos, então se o pinheiro tiver mais ou menos essa altura também, pode ser que o drone se enrosque ali, então existe uma fenda ali, que é o que eu estou vendo daqui, que eu consigo passar no meio dela, indo reto, porque daí o retorno automático ele volta pelo meio dela, se lá na frente eu perder um pouco a direção do drone, e ele voltar por cima dos pinheiros, porque daí ele volta em linha reta, por retorno por bateria, e baixa para 60 metros, se ele voltar e passar por cima dos pinheiros ali, pode ter complicação para mim, ter que ir lá arrumar um macaco para subir no pinheiro lá e pegar o drone para mim, porque quem que sobe naquelas aralcárias altas lá? Então é um problema, se ele bater lá em cima e cair lá embaixo, ainda beleza, vai ter algum dano, alguma coisa a gente recupera, mas se ele ficar enroscado lá em cima, ferrou-se. Então a fenda é mais ou menos aquilo ali, que está bem no centro da tela, vocês estão vendo ali que tem uma casinha, tem uma casinha ali, bem no centro da tela pessoal, está vendo? Uma casinha ali, branquinha, um pouquinho à direita e mais outras duas bem no centro. E é bem ali por cima que eu preciso passar para poder ter essa segurança. Se eu passar para o lado esquerdo aqui, tem aquelas árvores bem mais altas, esse ali é um lance de um morro. Então talvez a 80 metros ele pode ter se escondido atrás desse morro e perdido o sinal naquela distância. Porque naquela distância, que já é o sinal, já chega bem fraco. Se tiver alguma coisinha no meio do caminho, uma árvore que seja, já perde o sinal. Então pode ter sido que aconteceu isso. Mas também pode ser alguma interferência, aquela hora estava mais limpo, deu uma diferença de uma meia hora quase de um voo para o outro. Mas enfim, mesmo assim que passou dos 3 mil ali, foi até 380, mas não chegou nem no negativo como eu cheguei da outra vez. Então, sei lá. É bem isso aí pessoal, é a coisa muito relativa. É bem essa fenda aqui que eu preciso passar, em cima dessas casas. Se eu passo em cima dessas casas, a volta dele tem que ser por cima dessas casas para a gente ter segurança. Se eu passar por cima das árvores, pode ser que ele dê alguma merda. Pode ser que não, às vezes no visual eu estou achando que é muito alto e às vezes não é tanto, né? Mas não é bom arriscar não, é bom planejar antes, principalmente essa volta por retorno por bateria. Dessa vez não retornou por bateria, né? Mas infelizmente a gente perdeu o sinal. Da outra vez foi top demais. Mas é isso aí pessoal, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, digam o que acharam desse vídeo aí, do sinal desse drone. Não foi um long range tão bom quanto o anterior, mas a gente ainda vai tentar os 4 quilômetros. A minha meta é passar dos 4 quilômetros. Já lancei o desafio para o Dimas e para qualquer outro aí que queira passar dos 4 quilômetros. Vamos lá galera, é divertido. Vamos disputar, ver quem consegue bater essa marca aí de 3.959 do vídeo anterior aí. Todo mundo da galera dos F11S aí estão desafiados. E também pessoal, vamos falar de novo da ação entre amigos. Você que quer participar de uma ação entre amigos, uma rifa bacana e quer ganhar um DJI Mini SE versão FCC com duas baterias, hein pessoal? Duas baterias, dá para voar para caramba, hein? Duas baterias, bag para você transportar o seu drone de bicicleta, de moto, de cavalo, de carroça, charrete, qualquer coisa. Vai estar bem protegido ali. E é isso aí galera. Vou deixar meu telefone na tela, são 100 cotas no valor de R$35 cada cota. Vai correr pela Loteria Federal, com data a definir assim que terminar a venda das cotas. Beleza? Mais informações e números disponíveis, número do Pix, me chama aí no WhatsApp aí que a gente vai conversando. Já estou vendo o drone daqui, já estou baixando, perdendo altura. Esse é o lugar que a gente voa pessoal, olha que espaço bacana. Você que quer fazer um voo legal e seguro, procura um espaço desse aqui. Tem alguns postes ali, mas os postes não tem fiação, é tudo subterrâneo, é só os postinhos. Procura um lugar assim, decola o drone no meio do nada. Se ele se perder, você pousa ele a 20, 30 metros ali e vai lá e busca e acabou. Esse negócio de ficar testando na cidade não é legal pessoal, não é. Então eu aconselho vocês a fazerem isso, tá? Então o drone já está chegando aqui com 11.3 de bateria, não foi retorno por bateria. Foi um retornozinho bem tranquilo até por sinal, né? E vamos descer o bichinho aqui para a gente poder ir trabalhar, né? Porque o Dimas me fez levantar cedo hoje, com aquele voo dele de ontem lá filmando a 3, 420. Eu não cheguei a filmar, mas pela soma que eu fiz, o meu foi cheio a 3, 430, né? Mas ele chegou muito perto de bater meu recorde, né? É galera, é uma competição sadia aí, o Dimas é um parceiraço nosso aí. Anda mexendo no aplicativo lá também, para ver como que pode melhorar. Então é isso aí pessoal, mais uma vez aí, agradeço a todos por assistirem o vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like, comentem. Estou com o sol na cara danado aqui, né? E se inscrevam no canal, comentem, digam o que acharam do vídeo aí. O que estão achando desse drone bacana aí, desse aplicativo russo, né? E que é um aplicativo que funciona legal, tirando esse bugzinho da distância negativa ali. Mas a telemetria no controle continua filé, isso é o que vale. Beleza galera? Então é isso aí, vou baixar o drone aqui e vou trabalhar com o patrão, deve estar brabo já. Beleza? Valeu galera, grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.